Doutora, eu não aguento mais, eu devo estar é doido, é sempre blá 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 blá, isso não sai da minha cabeça, você sabe se isso que eu tenho é grave? Já você eu não sei, mas eu sei que meu desenho ficou super fofo E os meus problemas? Como ficam? Ah bobinho, quem liga pra você? Eu sou uma artista Então devolvo meu dinheiro Ah, aqui está, acabei de desenhar para você E aí E aí E aí E aí E aí